Comissão de Acompanhamento e Avaliação e Estratégia para Prevenção no Combate à Covid-19 ao encontro do Primeiro-Ministro Tauru Matangrua, onde qualia com a preparação da Comissão União e a período do Estado de Emergência. O Ministério da Saúde prepara o limite da Covid-19 e do Timor-Leste. O ex-Ministro da Saúde do Timor-Leste precisa evitar impacto social no econômico da Covid-19. O Ministério da Saúde do Timor-Leste, É importante que evite o impacto social e o impacto econômico da mora. Agora, o Ministério da Saúde está em destaque a rota, a sua mora. Agora, precisa de envolvimento do Ministério do Sérgio. O Ministério do Sérgio envolve-se, mas agora precisa de envolvimento do Macastro e da mora. Para o número limitado de casos, estamos preparados. Agora, o Ministério do Sérgio, o Governo, empenha a treinar a profissional de baraca. Ajuda a combater moras. Entretanto, Timurão Ramo do Catos Negres e da União cumpre a garantia e a UMA. Não é fato que o Governo prepara o Ná. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, GMN. O Ministério do Sérgio, o Governo, empenha a treinar a profissional de baraca.